É a paixão Que está presente quando te vejo se pentear Louco de amor, louco pra amar É como eu fico quando encontro o seu olhar É o amor, só o amor Que acontece quando anoitece E o teu corpo é meu Só eu e você trancados no meu quarto Tudo que ficou lá fora não importa Toda vida se resume aqui e agora Esqueço o trabalho, perco o juízo Você é meu inferno e meu paraíso Com você me perco e me encontro No amanhecer É o amor Só o amor Que acontece quando anoitece E o teu corpo é meu Só eu e você trancados no meu quarto Tudo que ficou lá fora não importa Toda vida se resume aqui e agora Esqueço o trabalho, perco o juízo Você é meu inferno e meu paraíso Com você me perco e me encontro No amanhecer Só eu e você trancados no meu quarto Só eu e você trancados no meu quarto Tudo que ficou lá fora não importa Toda vida se resume aqui e agora Esqueço o trabalho, perco o juízo Você é meu inferno e meu paraíso Com você me perco e me encontro No amanhecer